Ah, que lindo. Tá feliz? Muito. Foi aqui que eu vivi quase toda a minha vida. Pelo menos a parte que eu me lembro. Seu quarto é o primeiro do corredor. Lembra dele? É o primeiro, é. Por onde eu pulava quando eu queria sair, meu pai não deixava. Bom, parabéns, parabéns. A memória tá ficando afiada, hein? Esse aqui é o quarto do meu pai, não é? É. É esse o que a gente faz. Não quero incomodar o meu pai. Ele tá muito doente, não tá? Gente, mas que lugar empoeirado, hein? Quem me lembrava que tinha esse porão, né? Se é que se pode chamar isso daqui de porão, né? Que tá mais pra um calabouço. Lugar estranho. Não, não tô acreditando. Como é que eu fui esquecer desse lugar? Você acredita que tudo isso que tá aqui é da época que meu avô era vivo? Olha o quadro dele aqui, ó. Ai, deixa eu ver. Olha, então esse era o pai do seu Otávio, hein? Seu Gregório Montana, não é? Isso mesmo. Deve ter muita coisa guardada aqui. Tinha um quadro da minha mãe que ficava em cima da mesa de jantar. Nossa, meu pai era louco por esse quadro. Onde será que ele tá, hein? Deve estar no meio dessa bagunça, né? Será que um dia, Neide, a gente vai dar conta de tudo isso aqui? Agora você falou tudo. Um dia, porque hoje a gente tá muito cansada. É, e depois eu tenho que preparar minha cabeça, né? Antes de mexer nisso aqui, que deve estar enterrada toda a minha infância da Beth. Vamos subir. Célie! Celi! 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 Ô, meu filho, não tem ninguém aí, não. A pessoa se mudou hoje de manhã. A casa foi vendida. Ô, Lucelena, sua operação foi um sucesso, não se fala em outra coisa. Não aguento mais, Chico. Eu tenho que te perguntar. Ai, meu Deus do céu. O que foi dessa vez, Lucelena? Quem é Julia Montana? Por que você encasquetou com essa mulher? Por favor, me deixa trabalhar que eu tô ocupado. Não tem nada com ela. Vem cá, muito estranho. Se você não tem nada com ela, por que ela foi te procurar? O que você tá falando? Vem cá, essa mulherzinha ontem foi na sua casa de procurar. Por que você não me falou isso antes, Lucelena? Ela tão importante assim pra você? O que você falou pra ela, criatura? É, falei a verdade, Chico. Você é meu marido. Lucelena, você vai ficar maluquice. Você pode ter estragado a minha vida. Eu esqueci. Deixa que eu atenda, Neide. Deve ser o carro das cortinas. Obrigada. Você foi procurar? Hein? O que você queria? Nada, Chico Mota. Eu devia estar louca. Minha ex-mulher falou que você esteve lá em casa. O que você queria? Me pedir desculpas, hein? Ex-mulher, Chico Mota. Você não tem vergonha mesmo. Desfaz o vento que há por dentro desse lugar que ninguém mais quisou. Você está vendo o que está acontecendo... Ex-mulher, sim. Eu estou separado há cinco anos, Julia. Solteiro. Há cinco anos que eu não me envolvia com ninguém, mas vai ser por pouco tempo. Você vai ser minha. Nunca. Vai sim. Esse é o último beijo que eu estou te dando. Agora eu só vou te beijar de novo quando você me pedir e quando você implorar. Essa é boa. Pode esperar sentado. Vai sim. Um dia você vai pedir para eu te beijar, Julia. Você ainda vai ser louca por mim. Eu vou acabar te conquistando. Eu juro. Olha só quem está aqui, meu velho amigo Chico Mota. Tá, meu. Eu trouxe uma fita para a gente vir da Copa de 70. O Pelé jogou? Você prepara o seu coração, meu amigo. Você vai ver um de uma noite. Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou para trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava...